Todos os, segundo ele, 95 minutos, né, Luiz? Que não adianta controlar quase tudo e deixar acontecer como aconteceu aqui hoje, empate do Goiás no finalzinho. Aí abriga Arão, Gabigol. Gerson dando uma segurada ali. Diogo também chega. O Mister. Olha o Mister pagando ali pro Arão. Esquentou o tempo legal aí no Flamengo, hein?